RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar eventos cotidianos aleatórios e vamos dizer se são pouco prováveis ou improváveis. O nosso cotidiano é formado por vários eventos, ou seja, várias coisas que acontecem. Em um dia, você vai à escola, almoça, brinca ou não, enfim, vários eventos podem acontecer. E essas coisas são aleatórias, porque você não sabe se vai, de fato, acontecer ou não. Mas o que podemos dizer é que alguns são prováveis de acontecer e outros são improváveis. Por exemplo, aqui eu tenho o Manoel e a professora do menino pediu para ele abrir o armário e pegar os livros da turma, ou seja, esse armário aqui. Mas sabe qual é o interessante? Ela esqueceu de dizer qual era a chave que abria o armário. E, com isso, Manoel ficou confuso e se perguntou qual dessas chaves deve ser a correta. A minha pergunta é, será que o Manoel pode abrir o armário na primeira tentativa? Isso é provável ou improvável? Provável é, mas como ele tem três chaves e isso quer dizer que ele precisa, no máximo, de três tentativas, isso significa que ele pode tentar a primeira e errar, tentar a segunda e errar, e só acertar na terceira. É provável que isso aconteça, mas nós queremos que ele acerte na primeira tentativa, ou seja, é um evento pouco provável de acontecer. Isso porque ele tem uma chance de acertar e duas de errar. Então, é um evento pouco provável. O que eu quero dizer é que ele vai conseguir realizar esse evento em, no máximo, três tentativas. Isso porque são três chaves. Vamos ver alguns eventos aqui do nosso cotidiano e vamos tentar responder se é pouco provável ou improvável. E eu acho que você vai entender essa diferença. E, por isso, eu coloquei alguns eventos aqui. E o primeiro que eu tenho aqui é qual é a chance de não cair de bicicleta enquanto se aprende a andar. Como você nunca andou de bicicleta, é a primeira vez, a chance de cair é muito alta. Ou seja, esse evento aqui é quase impossível de acontecer. O que eu quero dizer é que não cair de bicicleta enquanto se aprende a andar é um evento improvável, quase impossível. E essa é a diferença de pouco provável e improvável. Improvável é quase impossível de acontecer. As chances são mínimas. Por exemplo, não sentir fome durante o dia. É quase impossível não sentir fome durante um dia. Isso porque é uma necessidade humana. O seu corpo pede por um alimento. Portanto, esse também é um evento improvável. Pode até acontecer de você não sentir fome durante um dia, mas é quase impossível. E passar sem estudar para uma prova, é possível ou é impossível? É pouco provável ou improvável? Esse é um evento pouco provável de acontecer. Porque se o aluno prestou atenção na aula, mesmo que ele não estude para a prova, ele tem uma chance de passar. Não é uma coisa chegando perto do impossível. Existe uma chance pequena, mas existe. A diferença para esse aqui é que o improvável é quase impossível. As chances são muito, muito pequenas. Já o pouco provável, a chance é pequena, mas é maior do que o improvável. Agora, é pouco provável ou improvável não tomar banho em uma semana? As pessoas costumam tomar banho ao longo da semana, não é? Isso significa que esse evento é um evento pouco provável de acontecer. Pode acontecer, mas é um evento pouco provável. Então, o que eu quero nessa aula é mostrar para vocês que existem eventos que são quase impossíveis de acontecer. E esses eventos nós chamamos de improváveis, porque é quase impossível. A chance é muito, muito pequena. Agora, os eventos pouco prováveis, as chances são pequenas, mas são maiores do que os improváveis de acontecer. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!